Agosto, mês da juventude batista, os nossos jovens estão trazendo uma mensagem para todos nós e a mensagem de hoje vem da Bia Nogueira e ela deu o título A Batalha do Senhor. Tomou por base o texto de 2 Cronicas capítulo 20, versos 1 a 17, que é um texto que relata a batalha dos moabitas e amonitas contra o povo de Deus que tinha como rei Josafá. Josafá, quando recebeu a notícia de que um grande exército vinha contra o povo de Deus, ele se desesperou porque sabia que não teria como enfrentá-los e ao invés de arrumar o exército, achar armas, ele convocou o povo para buscar o Senhor e pedir socorro do Senhor. E no verso 15 desse texto, o Senhor vai dizer a Josafá e ao povo, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme que vem contra vocês, porque a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. A Bia então compartilha conosco a sua dificuldade e o seu sentimento semelhante ao de Josafá quando ela terminou o curso da faculdade, estava sem emprego e sem saber como seria o seu futuro. Ela diz a semelhança de Josafá, ela ficou se sentindo sem rum, precisando da direção de Deus até que ela entendeu isso, que nesse momento de vulnerabilidade, de fragilidade nossa, nós precisamos depender do Senhor e entender que a batalha que temos não é nossa, pertence ao Senhor. E ela toma por base exatamente o versículo 15, ali o verso 17, desculpem, quando o Senhor vai dizer ao povo assim, vocês não precisam lutar, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ah, nesse dia, não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. A Bia diz, portanto, permaneçamos firmes, na certeza que Deus conhece as nossas lutas, as nossas batalhas, mesmo que não tenhamos forças, não saibamos as saídas, a batalha que é nossa, ela pertence ao Senhor, porque a nossa vida é dEle. Então, confiemos e esperemos no Senhor, sabendo que Ele pelejará por nós. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia. Deus, nós temos muitas batalhas a enfrentar, o Senhor sabe melhor do que nós. Batalhas, às vezes, pessoais, internas, que ninguém conhece. Batalhas, ó Deus, na nossa família, dificuldades de saúde, enfim, ó Deus, tantas outras coisas que nós lidamos todo dia, no trabalho, nos relacionamentos, na igreja, ó Deus, as batalhas não são nossas, elas são do Senhor. Por isso, nós entregamos em Tuas mãos, sabendo que o Senhor pelejará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Deixe a batalha com o Senhor. É dEle. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.